Apenas um show. Odeia Nutella? Oxi. Eu gosto, mas enjoa rápido. Versão brasileira. Ah não, velho, nós estávamos falando de comida agora. Churrasco. Para o churrasco e os preparativos. Para o litro. Eu fiz tortas amanhã inteirinho. Salditão. Eu fiz chili. Bom, e uma surpresinha. Eu estava animado para o churrasco anual. Então, além de botar esta camisa, eu gastei uma grana em algumas super salsichas extra premium de primeira. Já faz tempo que eu não como embutido grelhado. Salsichas premium. Comprei pela internet e não poupei dinheiro. Até paguei a mais pelo transporte noturno. Ah! Gastou. Entreguei para o Rigby. Oh, Mordecai e Rigby já colocaram na grelha? Não, não. Só pedi que eles levassem lá para fora. É claro que falei para eles não grelharem as salsichas. O Benson disse mesmo que a gente podia grelhar as salsichas mesmo. Nossa. Sacanagem, mano. Vamos botar na grelha. Ele só faz merda, o Rigby. Yeah, yeah! Uh! Benson não poupou dinheiro. Salsichas extra premium? Ingredientes autênticos? Cara, são salsichas de luxo. Oh, louco. Colocou tudo. Caramba, isso não acende. Eu sei como acender essa coisa. Não, não. Sai da frente. Nossa. Meu Deus do céu. Queimou. Já era. Parece um monte de bosta no meio da água. Cagou tudo. Você ouviu o que ele falou? Não, chega de palé, cara. O Benson vai me culpar e é tudo culpa sua. Eu estou cansado de você sempre me meter em creme. Só queria grelhar salsichas com o meu amigo. Relaxando e grelhando. Não, não. Não faz isso. Tarde demais. Corre, cara. Não. Já está em ação. Então pare com a ação. Você me tirou do sério. Ai, cara, não. Olha pra mim. Olha pra mim. Se eu der um jeito, vai parar de ficar zangado comigo? Talvez. Legal, eu vou dar um jeito. Eu vou pegar mais salsichas no frigorífico do porão. O Benson nunca vai saber, tá? Hum... Aí ele vai substituir e falar que é salsichas premium. Vai ver uma salsicha toda estragada. Toda podre. Ou não. Frigorífico. Carne, 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 carne. Rápido, cara. Tá congelando. Eu não tô achando. Ah, eu sabia que não ia conseguir. Espera. Acho que tá lá em cima, mas eu não alcanço. Então deixa que eu pego. Segura a porta. Mano, vai fechar, véi. Eu não tô vendo. Já pensou? Vai ficar os dois presos. Ai, meu Deus. Já era. Fudeu. Mano, ele só faz merda, véi. Nossa. Meu Deus do céu. QI. Menos 100. Ah, com a carne. Olha, Nath. Olha. Olha. Vixi. 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 Nossa, velho. Meu Deus do céu. Só faz merda, véi. Verdade. Caralho. Vai morrer assim. Vai morrer assim. Não vai dar jeito. Não se preocupe, Motecai. Eu vou cuidar da gente. Vai ver. Porque... Foi de americanas. Salsicha. Foi de link na descrição O Modern Kai foi de bote A festa da salsicha Que brisa Ele deve estar delirando já Olha o paraíso do Mordecai Roda comigo Oxi, o que é aquilo? Bugando Salsicha falante Bora fazer Oxi Teleporte Olha o louco, que brisa As ideias, mano Ah, eles vão comer Vão Oi, Benson Aqui estão as salsichas Eu não coloquei na grelha Do jeito que você disse Ah, não acredito Isso vai ser o melhor churrasco de todos Agora Que isso? Acho que negócio é isso Poxa Tudo encapetado, mano Era estratégia Isso não faz parte do traço Ih Com o que é? Ou a testa dele Parece um negócio Eu nem estava vendo a maldade, mano Só foi a Luana falar Muito maldosa Canibalismo Esse negócio é delicioso Eita, poxa Pronto, vão se comer Ah, poxa O cu deles é um X O cu deles é um X A Nadi falou Poxa, ele se comeu What the fuck Olha, culpou o cara E o cara aceita a culpa E o cara aceita a culpa Confia Caraca, mané Ainda saiu como bonzinho da história E culpou o maluco E aí Obrigado.